E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, por favor, não tá inscrito no nosso canal ainda. Se não tiver, se inscreva, dê essa moral pra nós aí, certo? Deixe o seu like, que você sabe que é muito importante também. E compartilhe o nosso conteúdo. Maluco, se eu falar pra vocês, vocês não vão acreditar quem virou bolsonarista. Quem? Kamala Harris? Não. Guga Noblá? Não. Zé Dirceu? Não. Vamos ver quem mais aqui. Caetano Veloso? Não. E tantos outros artistas da Globo aí. Zé de Abreu? Também não. Sabe quem virou bolsonarista? Foi o próprio Maduro. Eu fiz um tweet hoje. Vou até mostrar aqui pra vocês. Pouco antes de começar a live, eu tuitei isso aqui e falei Mano, é pra mim, é o que vai rolar, tá ligado? Pega a visão aqui. Precisou o Maduro falar mal do processo eleitoral brasileiro para finalmente jornalista brasileiro chamar ele de ditador. Agora existem duas perguntas que não querem calar. Quanto tempo até os mesmos jornalistas falarem que ele é igual ao Bolsonaro? E dois, se admitirem que ele é um ditador, quanto tempo para falarem que o processo eleitoral da Venezuela não presta? Afinal, não existe ditador eleito democraticamente. Porque tem isso também, né? Porque aí tem uma outra pergunta que eu queria ter feito também, mas essa daqui eu sou a rimo de família, então eu fico meio assim. Aí o Ricardo Santos, meu seguidor, ele colocou esse print aqui da Raquel Landim. É inadmissível tolerar a fala bolsonarista de Maduro sobre eleição. Eu falei, não, para. Para que a Raquel Landim não faria isso. Aí eu entrei no Twitter da Raquel Landim e é verdade. Ela não só fez isso, como ela fez uma matéria. Infelizmente, não vai dar para a gente ler a matéria de Raquel Landim, porque tem que pagar o UOL e eu não vou pagar o UOL. Então eu vou apelar aqui para a Cruz Oé. Cruz Oé está dizendo aqui o seguinte, ó. Maduro adere à narrativa bolsonarista sobre as urnas brasileiras. Olha o Madurão aqui, ó. Madurão mandou o seguinte. O ditador Nicolás Maduro pôs em dúvida o sistema eleitoral brasileiro, entre outros, para defender sua farsa eleitoral na Venezuela. No mesmo dia em que receitou chá de camomila para Lula, que disse, abre aspas, assustado com a sua ameaça de, abre aspas, banho de sangue em caso de derrota. O herdeiro de Hugo Chávez aderiu à narrativa bolsonarista sobre urnas eletrônicas. E olha só ele continuando, ó. Abre aspas para ele, ó. Precisamos, precisamos deixar claro para a extrema direita que eles devem respeitar o processo eleitoral, que nós vamos vencer novamente. E que na Venezuela haverá democracia, liberdade e paz, que temos o melhor sistema eleitoral do mundo. Ele tem 16 auditorias. Oxi, então ele... Oxi. Oxi, oxi, oxi. Oxi, 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 oxi. Como que ele está indo na mesma narrativa do Bolsonaro? Vamos de novo. Em que momento de 2022 o Bolsonaro disse a frase, ou perto da frase, precisamos deixar claro para a extrema direita que eles devem respeitar o processo eleitoral, que nós vamos vencer novamente e que na Venezuela haverá democracia, liberdade e paz. E a melhor frase, que temos o melhor sistema eleitoral do mundo. Ele tem 16 auditorias, discursou o Maduro, cuja ditadura prendeu 125 pessoas por razões políticas nesse ciclo eleitoral. Só agora, ali no rolê, ele prendeu 125 pessoas. Era tudo que os caras queriam fazer no Brasil, né? Segundo a ONG venezuelana, acesso à justiça. Maduro seguiu. É feita uma auditoria em tempo real. Como vocês sabem, em 54% das sessões eleitorais, em que outro lugar do mundo eles fazem isso? Nos Estados Unidos, o sistema eleitoral lá é impossível de auditar. No Brasil, não auditam nem a ata do Brasil. Na Colômbia, não auditam nem a ata. Na Venezuela, auditamos em tempo real, na própria sessão eleitoral, 54%. É isso, 54% do quem, Maduro? Ah, 54% das sessões eleitorais. Aí ele manda aqui, ó. Aí ele não, né? Mentira. Nossa, aqui é o Cruzoé que tá respondendo. Mentira. O ditador venezuelano mente. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou, em julho de 2021, um vídeo bem didático sobre a possibilidade de auditoria das urnas brasileiras. O vídeo diz o seguinte, abre aspas, tudo pode ser auditado antes, durante e depois de uma votação. Os códigos fonte... Aqui vocês leem aqui depois, tá ligado? Porque aqui é a parada do código fonte, entendeu? Só que aqui, gente, a única coisa que estão ligando Bolsonaro ao Maduro, tá ligado? Ou Maduro ao Bolsonaro? É essa frase que começa aqui e... Não, 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 desculpa. Essa frase começa aqui e termina aqui. No Brasil, não. No Brasil, não auditam nenhuma ata no Brasil. É a única coisa que você pode ligar ele ao Bolsonaro, porque aqui ele faz exatamente outro discurso, ó. Primeiro, precisamos deixar claro para a extrema-direita que eles devem respeitar o processo eleitoral. Que nós vamos vencer novamente. Eu vejo o Lula todinho nessa frase aqui, ó. E que na Venezuela haverá democracia, liberdade e paz. Continuo vendo o Lula. Que temos o melhor sistema eleitoral do mundo. Aqui eu vejo o Lula e a Globo. Só nessa frase aqui, ó. Três, quatro, três... Três frases aqui. Eu vejo o Lula e a Globo. Temos o melhor sistema eleitoral do mundo. Quando foi que o Bolsonaro disse isso? A questão é a seguinte, mano. O Maduro é uma pedra no sapato de todo o anti-horário do planeta. Não é da Venezuela e não é só do Brasil. O Maduro é uma pedra no sapato de todo o anti-horário no planeta. Da mesma forma que Kim Jong-il. Da mesma forma que o ditador da Nicarágua. Da mesma forma. Da mesma forma que foi um dia o Fidel Castro. Todo mundo acha bonitinho. É o ditador comunista. Ah, ele tá... Dos pobres. Ele faz pelos pobres. Mas ninguém quer viver lá. Ninguém quer dar um rolê lá. Ninguém quer dar um rolê. Um rolê. Eu conheço gente que já deu um rolê na Venezuela. Eu conheço gente que já deu um rolê na Nicarágua. Hoje mesmo eu tava conversando com um brother que foi surfar na Nicarágua. Eu já conheço gente que já deu um rolê em Cuba. Mas ultimamente nem lá o pessoal quer dar um rolê. Esse é o louco. É óbvio que o sistema eleitoral da Venezuela é horrível. É óbvio que o Maduro é um ditador. Não interessa se ele foi... Ele não é só um ditador. Ele é um ditador que finge ser um presidente eleito democraticamente. Olha, 125 pessoas estão presas só agora. A gente hoje tem vídeos. Imagina como era a Venezuela na época em que você não tinha internet. E olha que a internet lá é ruim, viu? Os caras tão controlando lá igual controla em Cuba. Você entendeu? Os caras tão controlando da mesma forma. Você imagina o quanto já foi ruim. Hoje, por incrível que pareça, tá menos ruim. Porque hoje tá mais fácil do venezuelano dar linha na pipa. E é o que tá acontecendo. Você tem um monte de venezuelano na Bolívia. Você tem uma porrada de venezuelano no Brasil. Você tem uma porrada de venezuelano no Chile. A Venezuela está sendo esvaziada. Quem ainda tá ficando na Venezuela é quem ou não tem condições de sair. Ou se acostumou a receber benefício do governo. Porque obviamente o governo continua dando benefício. A Venezuela não tem empresas e tal. A Venezuela tem... É um polo petrolífico. Você vê que doideira? Lembra de uma vez a... Acho que foi a Dilma. Agora eu tô na dúvida se foi a Dilma ou foi o Lula. Acho que foi a Dilma mesmo. Que falou que... Uma vez ela ficou sabendo que o Maduro tinha se encontrado com alguns empresários brasileiros e tal. Aí ela chegou no próprio Maduro e falou assim, né? É, pô Maduro, você ia gostar que eu me encontrasse com empresários venezuelanos e tal? Porque eles têm uma amizade. Então não foi na má, né? Foi na boa, né? Que eles perguntaram. Aí o Maduro... Ela fala que o Maduro olhou pra ela e falou assim... Que empresários? Você entende a força? O peso disso? Que empresários? Vou te contar, viu, mano? E a gente aqui... E aqui a gente tem um presidente que... Ó, mano... Não dá pra gente cobrar do Lula também. Porque assim, o Lula é um irmão do Maduro. O Lula é parçaço. O Lula não é um parcinha. O Lula é um parçaço do Maduro. Já tem gente no governo dizendo que não. A Venezuela é uma democracia e tudo está correndo perfeitamente lá. E eu vou te falar, viu? A gente só tá vendo jornalista. A gente só tá vendo jornalista falar mal do Maduro. Porque o Maduro falou mal das urnas eletrônicas. E aí existe uma onda muito maior do que a onda Lula. Essa onda é muito maior e muito mais forte. Quebra muito mais forte. Porque se não, fi... Se não, ia estar nadando de braçada. Aí os caras iam falar que o Maduro era democrático. E ele venceu democraticamente mais uma eleição. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreva aí no nosso canal se você ainda não for inscrito. Tamo junto. É nóis. Vou te falar, viu, mano?